Será que o anjinho da Turma da Mônica já nasceu como um anjo? Ou ele já foi uma criança de verdade que acabou morrendo? Então, essa é uma questão que os quadrinhos nunca chegaram ao consenso. Pois, apesar de um dos soteiristas ter dito que ele sempre foi uma entidade espiritual, algumas historinhas meio que acabaram lhe contradizendo. Como essa aqui, publicada num gibizinho do anjinho lá dos anos 90, que diz que ele já foi uma criança comum. No caso, um órfão sem nome que viveu durante o Império Romano. E que acabou morrendo bem no dia 25 de dezembro, após cair de um penhasco que ele havia subido pra tentar pegar uma flor. E pelo fato de ter sido uma alma gentil, lhe foi dado o posto de anjo da guarda. É legal falar que o anjinho deu aquela flor lá do penhasco para Deus, que acabou gostando tanto dela que resolveu a transformar na Estrela de Belém, a estrela que sinalizou o nascimento de Jesus. Mas me diz, pra você qual dessas origens fez mais sentido?